Música Olá, viva, muito bom dia. Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Já sabem, de segunda a sexta, para todo mundo, nós cá estamos. E hoje é o Dia Mundial da Criança. Quinta-feira, 1 de junho, 22 graus de máxima, 14 de mínima. O céu nublado durante a manhã e pouco nublado durante a tarde. Ondulação com cerca de metro e meio de altura. É mesmo o Dia Mundial da Criança. Um prazer imenso, naturalmente, estar na sua companhia. Gostamos que você esteja connosco desse lado, sempre de segunda à sexta-feira, acompanhando a programação da Norte Litoral TV. Daqui a pouco vamos atualizar todas as notícias também com a Angélica Santos. Para já, para já, lembrar-se, as farmácias de serviço para o dia de hoje. A Póvoa de Varzim é a farmácia Campos, em Vila de Contes a farmácia Vital. Para já, vamos olhar lá para fora. Hoje não temos imagens em direto da cidade da Póvoa de Varzim, mas vamos até Vila de Contes. Ora cá está. A praia de Vila de Contes em direto nesta altura. Estamos a ver imagens da praia de Azurara. Ali, junto, e alguém que passa ali a correr. A imagem está semiparada, mas são imagens, então, que estamos a ver em direto de Vila de Contes, praia de Azurara. A Câmara agora a rodar para a Foz do Rio Ave. Ali o cais mais comprido é o cais que vai dar à capela de Nossa Senhora da Guia. E vemos que está realmente tudo cinzento, mas reparem no mar. Mais calmíssimo nesta manhã, um dia lindíssimo, a nível de calmaria, de mar, de praia, ondulação. Ali não tem mais de meio metro, eu diria. Baixa mar nesta altura também em Vila de Contes. Já sabe que nos pode acompanhar sempre em direto, na Norte Litoral TV, através das diversas plataformas que nós temos. Já sabe que, através da MEO, basta, se tiver a MEO lá em casa, clicar no botão verde do telecomando e marcar o código que está aqui embaixo, 182515, e comece a ver a nossa programação. Estamos no Sapo Vídeo, estamos também no Youtube, temos lá toda a nossa programação e ainda duas páginas no Facebook, a página Norte Litoral TV e também a página do programa Nova Manhã. Portanto, já sabe que, calmamente, em sua casa, enquanto toma o seu pequeno almoço, enquanto está com o seu tablet, com o seu telemóvel, nós cá estamos sempre a fazer-lhe a melhor companhia, sempre, em cada manhã. Para já vamos, então, atualizar todas as notícias que vão chegar com Angélica Santos. É o primeiro momento de informação aqui na Norte Litoral TV. Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Agentes da divisão de investigação criminal fizeram mais uma apreensão de droga em Vila do Conde. Foi na zona de São Brás que a PSP deteve um homem de 29 anos por estar na posse de estupefacientes. O detido, desempregado, tinha em seu poder 22 doses de heroína e 25 de cocaína. Hoje é o Dia Mundial da Criança. A Póvoa de Varzim vai comemorar o dia numa organização conjunta entre os pelouros da educação e do desporto da Autarquia Palveira. O dia de festa começa bem cedo e só termina no final da tarde. No final das comemorações será distribuído o lanche a todas as crianças presentes na festa. Em Vila do Conde, depois de recusada a recandidatura de Elisa Ferraz pelo Partido Socialista, o PS reúne na próxima segunda-feira. Da reunião da Comissão Política, deverão sair as listas de candidatos às eleições autárquicas de 1 de outubro. Assim, o Partido Socialista deverá anunciar os nomes dos candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Vila do Conde. Com o mês de junho, chegam os santos populares em Vila do Conde. Hoje é o primeiro dia das festas de São Joaninas. Logo pelas 9 da manhã, houve uma salva de morteiros e os 10 Pereiras vilacondenses começaram a fazer as arruadas. À noite, pelas 9h30, vão ser inauguradas as iluminações de São João e às 22h, a noite vai ser de Tunas, no cais da Alfândega. Pelo desporto, o Varzim está já a preparar a nova temporada, depois do prolongamento do contrato com o treinador João Eusébio, o Clube Palveiro acaba de anunciar a contratação de Diogo Ramos para a próxima época. A notícia foi revelada no site do Clube Palveiro. Diogo Ramos, que conta com passagem pela formação do Futebol Clube do Porto e um currículo feito também com experiências na Roménia e no Chipre, é assim uma das apostas do Varzim para o ataque. Já sabe toda a informação e atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 18, 25, 15, na internet ou na MEO. Estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fico bem na companhia da Norte Litoral TV. Ora, cá estamos então de regresso. Muito obrigado, Angélica Santos, pelas notícias. Dia 1 de Janeiro, Dia Mundial da Criança. E é também o dia em que começam as festas de São João. Temos aqui já o programa das festas de São João em Vila do Conte. E já a partir de hoje, desde as 9 da manhã, aliás, devem ter notado que às 9 da manhã houve uma salva de morteiros e a partir das 9 e meia, então, aí estão os Zés Pereiras pelas ruas de Vila do Conte. Os vilagondenses vão andar pelas ruas de Vila do Conte. Mais logo, é dia de Tunas, ali no cais da Alfândega. Vamos ter as duas Tunas da Antiga Izeique, a tuna Afrodituna, a feminina, e também a tuna dos Gatunos, a tuna masculina da Antiga Izeique, então, que vai estar também a atuar precisamente no cais da Alfândega em Vila do Conte. Vai ser um mês todo ele de festas. Quase todos os dias há, digamos que, atividades nas festas de Vila do Conte, do São João. Por exemplo, amanhã vamos ter a corrida noturna, a night run. Mas hoje, tal como disse, é também o Dia Mundial da Criança, o que faz com que, na Póvoa do Varzim, por exemplo, e em Vila do Conte já se comemorou no passado sábado também, no Centro de Memória, mas na Póvoa do Varzim hoje é dia de levar milhares de crianças, cerca de 5 mil crianças para o Estádio Municipal, e ao longo de todo o dia, as diversas crianças do Conselho vão tendo diversas atividades também na Póvoa do Varzim. Aproveitamos para dar mais um saltinho até lá fora, ver como é que está o tempo, desta vez vamos até Matosinhos, imagens em direto de Matosinhos, cá está, o Porto de Matosinhos. Ontem podíamos ver por ali, naquela zona, precisamente, um grande paquete de luxo para fazer aqueles cruzeiros fantásticos, que já lá não está, já foi, já partiu, de certeza, em viagem, mas estas são imagens, então, em direto da zona de Matosinhos, que estamos a acompanhar, ali a bola da Nivea, da praia, alguém a passear junto à praia também, e são as imagens que estamos a ver aqui desta zona, que fica sensivelmente 18 quilómetros a sul da cidade da Póvoa do Varzim e também de Vila do Conte. Altura para olharmos também as primeiras páginas dos jornais, vermos, então, quais são os títulos que fazem, que trazem os jornais, a revista de imprensa de hoje, não se antes lembrar, uma vez mais, farmácias de serviço, Póvoa do Varzim, a farmácia Campos, Vila do Conte, a farmácia Vital, vamos à nossa revista de imprensa. Olhamos sempre as primeiras páginas dos jornais, é a nossa revista de imprensa Todas as Manhãs, que aqui apresentamos, e vamos começar precisamente pelo jornal Correio da Manhã, que nos traz esta primeira página, condenado à solta mata taxista, é o título principal, e depois, O Homem que Voa nos Amores projeta meio de transporte do futuro. Isto é um veículo, não é um brinquedo, refere, então, não sei se chegaram a ver essas imagens do homem que trouxe a bola de jogo, que veio dos céus e aterrou, estamos a vê-lo ali naquela fotografia, junto ao árbitro, e não deixou de ser realmente uma imagem fantástica. A reportagem, então, no Correio da Manhã de hoje, vamos também olhar a primeira página do jornal de notícias, que vai surgir nos vossos ecrãs, ora cá está, triplica o tráfico e consumo de ecstasy, estamos ali a ver, e o governo dá bónus no IRS para trazer agência europeia para Lisboa. Sérgio Conceição Catrenares em Portugal, o Futebol Clube Porto é um grande clube, a ver vamos se realmente vai ser assim ou não. Vamos olhar também a primeira página do Jornal Público, nesta manhã de quinta-feira. Ora cá está, clima, teremos sempre Paris, se Trump rasgados o acordo, e lá está Donald Trump na penumbra, depois o governo vai responsabilizar pais que recusam vacinar os filhos, e também ali embaixo o Arte e Beirão, espero que alguma dela nasça em Angola. Vamos olhar também os jornais desportivos, nesta manhã. Começamos pelo Jornal A Bola, com Ederson, falou em exclusivo para o Jornal A Bola e para a Bola TV, no regresso a Lisboa. Obrigado, Benfica. Nelson Semedo é o próximo a sair, depois temos ali Bataglia, por 5 anos no Sporting, é também outro dos títulos, e Conceição aceita baixar o salário para ingressar no Futóculo de Porto. Vamos agora olhar também a primeira página do Jornal Record, é outro dos desportivos publicados também nesta manhã. Jornal Record, Bataglia garantido e com o Coentrão por empréstimo no Sporting, lá embaixo o Manchester United leva Lindelof do Benfica. Sérgio tenta a rescisão com o Nantes para ingressar no Futóculo de Porto, é também outro dos títulos. Para fecharmos esta revista de imprensa com os jornais dedicados ao desporto, vamos então ter o Jornal O Júnico, feito precisamente com o Sérgio Conceição, acordo por Sérgio Conceição quase fechado, pouco o Porto convence o Nantes, franceses devem receber-se milhão e meio de euros, mais o passe de Sérgio Oliveira. A possibilidade do envolvimento de mais jogadores no negócio também não é descartado. Lá do outro lado, temos ali então também Bataglia por 3 milhões e meio, mais Isgaio e Jefferson, Bataglia que ingressa então no Sporting, e entretanto São Maximino, entre os alvos do Benfica para a próxima temporada. Assim olhamos as primeiras páginas dos jornais nesta manhã, estamos com 17 minutos depois das 9 horas. Ora cá estamos então de regresso, o Dia Mundial da Criança, primeiro dia também das festas sanjuaninas a arrancarem hoje em Vila do Conde, Norte Litoral TV, programa 9 de manhã, 1 de junho, nesta altura então 17 minutos depois das 9 da manhã, nós gostamos de viajar, já estivemos em Matosinho, já estivemos em Vila do Conde, hoje infelizmente não temos as imagens em direto da Póvoa de Varzim, mas vamos até Itália, Roma, a Praça das Flores em Roma. Estamos a ver imagens em direto, já vimos que está sol em Roma, hoje é dia de feira, nesta praça, ali as barraquinhas e toda a gente a fazer compras, não se esqueçam que em Roma, em Itália, é mais uma hora do que aqui, portanto nesta altura em Itália serão perto das 10 horas e 20 minutos, imagens então em direto da Praça das Flores, dia de feira em Roma, já sabemos que então em Roma, à quinta-feira, é mesmo dia de feira. Conseguem ver ali, na parte de cima também do ecrã, o céu azul, e pela sombra nota-se que efetivamente está mesmo o sol a brilhar na capital de Itália. Voltamos para o nosso estúdio, e para levar a tensia este nosso programa Nova Manhã, de segunda a sexta nós cá estamos, já sabe que à segunda-feira é dia de termos também convidado musical, a ver vamos quem vai cá estar na próxima sexta-feira, que está sempre connosco em direto para nos trazer uma canção, um convidado, todas as sextas-feiras é assim, é por isso que gostamos de estar consigo, consigo em direto, sempre, todos os dias, de segunda a sexta, um abraço especial para os nossos espectadores que nos veem na Europa, mas também aqueles que nos ouvem e veem fora da Europa, nomeadamente no Brasil, na Venezuela, também na África do Sul, também para aqueles que nos ouvem em Israel, um grande abraço, para todos aqueles que nos vão seguindo através da internet, em www.nortelitoral.tv. Bom dia. Os momentos que foram marcando, os momentos que foram marcando a história, num dia 1 de junho, por exemplo, 1533, Ana Bulena, era coroada rainha de Inglaterra, ela era casada com Henrico VIII, e uns anos a seguir o Henrique VIII cortou-lhe o pescoço fora. Isso aconteceu a sete mulheres do Henrique VIII. Em 1890 morreu o escritor Camilo Castelo Branco, o grande escritor, o autor do amor de perdição. Em 1926 nasceu a atriz norte-americana Marilyn Monroe para conquistar o mundo e o cinema. Em 1929, também a 1 de junho, era alterado o sentido de circulação automóvel em Portugal. Para quem não sabe, em Portugal conduzia-se como na Inglaterra. Da esquerda passou o trânsito então para a direita e ainda bem, porque nós gostamos todos de conduzir do lado direito da estrada. Em 1967, por falar em Inglaterra, os Beatles lançavam o álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, um dos álbuns míticos dos Beatles. Em 1980 nascia a estação de televisão norte-americana CNN, toda ela dedicada à informação e que se tornou bem popular na Europa, principalmente através da Guerra do Golfo. Em 2008 morria o criador de moda francês Yves Saint Laurent. Alguns dos acontecimentos que foram marcando a história, precisamente para um dia 1 de junho, é o Dia Mundial da Criança. Agora vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos e está ligado ao Facebook da Norte Litoral TV. O que é o Dia Mundial da Criança? Ora cá estamos então, para dar os parabéns, para já a gente conhecida que hoje faz anos, o ator norte-americano Morgan Freeman faz 80 anos, temos também o guitarrista dos Rolling Stones, conhecidíssimo, Ronan Wood, faz 70 anos hoje, também a atriz e comediante Maria Rueff está de parabéns, 45 anos, também a cantora canadiana Alanis Morissette faz 11 anos, 43 anos, mas temos ainda gente então que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, para já o jornalista e escritor de Palveira José de Azevedo, está hoje de parabéns, parabéns ao José de Azevedo, também a minha querida amiga Ângela Pereira, mora no Porto, Ângela, beijinhos, o Fábio Coutinho da Trofa, o Fábio faz hoje 25 anos, grande abraço ao Fábio, ainda a Maria Costa, o João Moreira, a Joana Flores, o Armando Ribeiro, temos também o Daniel Azevedo, o Paulo Correia hoje de parabéns, ainda a Ângela Pires, o Arménio Cuspim, o Rui Ferreira, o Filipe Maio, o Jorge Pereira e também o Manuel Pontes. Para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida, são naturalmente os votos de toda a equipa da Norte Litoral TV, neste dia 1 de junho. Cá estamos praticamente no fecho desta nossa edição da Nova Manhã, para vermos agora imagens em direto de Nova Iorque, à Avenida Central de Nova Iorque, com muitos taxis, os famosos taxis amarelos parados ali nos semáforos, são 4h30 da manhã praticamente em Nova Iorque, são as imagens que temos com alguém ali a passar a pé no passeio, uma cidade que mesmo de madrugada tem sempre cor, tem sempre luz, estamos a ver então a Avenida Central de Nova Iorque, ali a esquina com a famosa 5ª Avenida, imagens em direto 4h30 da manhã praticamente em Nova Iorque, nesta altura temos ali também o Nasdaq e a Broadway, aqueles cinemas da Broadway por aqui fora também nesta Avenida. Estamos, tal como disse, praticamente no fecho desta nossa edição da Nova Manhã, sempre de segunda a sexta, cá estamos para levar até si a informação local, as capas dos jornais, as imagens lá de fora, a previsão do tempo que podemos também apresentar para o dia de hoje, se não quer demais. A Vida de hoje é a previsão do tempo, então para o norte do país, temperaturas máximas na casa dos 21 a 22 graus entre Viana e o Porto, mas repare, 28 graus de temperatura máxima para Braga, durante a manhã o céu é muito nublado, a partir da tarde vamos ter o sol a brilhar entre as nuvens, portanto um dia bonito que temos pela frente para o dia de hoje. Estamos assim a chegar ao final do nosso programa, sempre até perto das 9h30, nós cá estamos para o acompanhar, fica a promessa naturalmente de voltarmos amanhã, tenha acima de tudo uma ótima quinta-feira, um dia mundial da criança, e comece bem com o pé direito estas festas de São João, que hoje arrancam então em Vila do Conde. Até amanhã. A Vida de hoje é a previsão do Conde. A Vida de hoje é a previsão do Conde.